A questão da qualidade do ar, principalmente para os moradores da ponta da praia? Olha, nós mudamos a lei de ocupação do solo, proibindo essas atividades na ponta da praia. Nós fizemos uma nova lei cuidando da questão ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente e deve começar ainda este mês uma campanha de fiscalização muito intensa das operações ali na ponta da praia. E o projeto de revitalização do porto no Valongo vai ser retomado? Como é que está essa situação? Com a definição agora do projeto do mergulhão, que está praticamente concluído o projeto executivo, infelizmente que vai acarretar uma redução do escopo, o mergulhão vai diminuir de pouco mais de 900 metros para cerca de 700 metros, nós teremos então as informações necessárias para levar adiante o projeto do porto Valongo. Temos já algumas reuniões agendadas e devemos fazer um cronograma para a implantação deste projeto.